...briométrico no terminal. A presidência do símbolo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo de 23 de 5 de 2019. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnica e legislativa da Secretaria da Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão Extraordinária das Mulheres, que encaminhou à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, pedir de providência com a vista à realização do procedimento indicado para a série aparecida da Silva Trigueiro, dermolipectomia abdominal não estética, conforme laudo aprovado, 12 de 2017, na OES Campos Sales, bem como cópia do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar emitido pela referida URS em 12 de 2018 e a declaração de residência expedida pelo Centro de Saúde de Jardim Alvorada. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.611, de 2016, de primeiro turno, no qual foi designado como relatora a deputada Andréia de Jesus. Esta presidência avoca para si a relatoria das seguintes visitas ocorridas nas seguintes datas e locais no município de Belo Horizonte. Andréia, você quer pegar a relatoria de Ribeirão das Neves? 29 de 5 de 2019, a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Visita ocorrida em 3 de 6 de 2019 ao Centro de Isoleta Neves de Atendimento à Mulher Cerna. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, um requerimento de minha autoria, eu passo a presidência para a deputada Andréia. Passo para a deputada Marília, a leitura dos seus requerimentos. A deputada que subscreve requer de V. Exª nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o feminicídio, de acordo com os dados do Atlas do IPEA de 2019. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Outro requerimento, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 6 do Regimento Interno, seja realizada visita à Delegacia de Mulheres no município de Sabará, para conhecer a sua estrutura e funcionamento. A deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. As deputadas que subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, com o artigo 28, o Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, para debater a criminalização da LGBTfobia. Deputada Marília Campos, deputada Leninha e deputada André de Jesus. Em votação, requerimento. As deputadas concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. .